Sete horas e dezoito minutos, a gente continua repercutindo o primeiro dia da agenda presidencial na Argentina. Eu converso agora com o doutor em economia, Benito Salomão, que já está aqui com a gente ao vivo. Benito, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bom dia. Quero cumprimentar a todos no estúdio, aos telespectadores do canal Terra Viva, e dizer que é sempre um prazer retornar aqui a essa bancada. Prazer é todo nosso, Benito. Ontem, o Lula falou em criar uma moeda única para o Mercosul. E ainda disse que levaria um tempo para a Sur, que já tem até o nome, ser elaborada pelas equipes econômicas dos países. Lula disse também algo como depender menos do dólar. Isso, de fato, fortalece o bloco Mercosul? Não, isso não fortalece. O que fortaleceria o bloco do Mercosul seriam instituições com um padrão de política econômica mais próximo do que as melhores práticas sugerem, portanto, mais próximo do padrão de política econômica da OCDE. O que fortaleceria o Mercosul seria, enfim, uma redução do populismo macroeconômico. A Argentina é um país que tem problemas estruturais muito sérios. Na verdade, o que a gente acompanhou nesses últimos dias é que esse discurso da moeda única foi muito utilizado dentro da Argentina ali, eles estão se aproximando de uma eleição e, de certa forma, para dar uma satisfação ao eleitor argentino, dado os enormes estrangulamentos econômicos que aquele povo vive. Eu estive lá em setembro do ano passado e realmente eles estão ali atravessando um momento muito delicado, com inflação muito próxima a 100% ao ano, ausência absoluta de fundamentos macroeconômicos e agora, já no caminhar para o final do governo do Alberto Fernandes, eles surgem com essa ideia, eles tiram essa ideia da cartola para, de certa forma, tentar dar uma satisfação ao seu eleitor. Isso não funciona, essa ideia de moeda comum entre dois países, que é diferente de moeda única. Depois eles vieram dar uma satisfação, que não seria um euro sul-americano, seria apenas uma moeda de troca nas relações comerciais entre os países. Mas o fato é que, como você vai transacionar comercialmente com um país que não forma reservas internacionais como a Argentina, um país que tem déficits crônicos, tanto no campo fiscal quanto no balanço de pagamentos, uma economia fechada, uma economia ineficiente. Então, isso tudo nos causa muita perplexidade, porque o Lula já vai para o final do seu primeiro mês de governo e me parece que ele anda um pouco também perdido em termos de agenda econômica. Ele não conseguiu ainda emplacar um rumo ao seu governo. Agora, Benito, se a gente olhar no contexto histórico, o Brasil já flertou, podemos dizer assim, durante outros governos, em relação a essa questão dessa moeda. Nós podemos lembrar que temos plano astral, teve também, depois de chegar do plano real, teve em 2008, se eu não me engano, ontem até mesmo, eles citaram isso durante a reunião. Nós temos, neste contexto histórico, práticas que foram, podemos dizer, ineficientes e que, neste sentido, pode mostrar que, neste futuro, que começa a ser desenhado a partir de hoje, depois de tudo que foi mencionado ontem, a gente consegue ver que o Mercosul precisa ser olhado com mais cautela, principalmente na questão econômica e como esses dois países pretendem encabeçar isso? Veja bem, a questão da moeda única, ela precisa ser precedida de uma série de fases, correto? Ainda que seja uma moeda exclusiva para o comércio internacional, ela precisa ser precedida por uma padronização institucional. Então, por exemplo, o Brasil tem Banco Central Independente, a Argentina não. Como essa relação monetária entre países que têm políticas monetárias tão distintas, ela pode se sustentar? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto. O Brasil tem apresentado problemas fiscais, ele tem uma dívida pública elevada nos anos recentes, mas, se você pegar uma perspectiva de longo prazo, sempre é instituída uma regra, um teto de gastos, uma reforma que possa realmente colocar o Brasil numa trajetória fiscal sustentável. A Argentina ainda não tem isso. Então, há um conjunto de fatores que precisam preceder a criação de uma moeda nessas características que não estão postos e que os governos estão apontando, na verdade, no sentido contrário a essas características. De forma que uma integração econômica com os países da América do Sul é extremamente bem-vinda. Mas eu até disse recentemente que há outras formas. Você pegar pequenos detalhes e alterar pequenos detalhes faz toda uma diferença. Hoje, um brasileiro na fronteira com a Argentina, seja em Foz do Iguaçu, seja ali no Rio Grande do Sul, no extremo sul do país, ele não consegue entrar na Argentina se ele não estiver portando documento de RG. Ele não consegue entrar com a CNH, por exemplo, se ele estiver dirigindo um carro. Então, uma medida nesse sentido de facilitar a entrada de pessoas seria extremamente bem-vinda. Hoje, você só entra na Argentina com o passaporte ou com o RG. Então, essa microeconomia da coisa muitas vezes importa muito mais do que você simplesmente criar uma moeda única ou tentar inventar uma moeda única que não vai ter lastro. Porque moeda... É importante dizer que moeda, nas economias contemporâneas, elas são moedas fiduciárias. O que isso significa? Isso significa que as pessoas utilizam esse padrão monetário porque há confiança de que esse padrão monetário ele será capaz de liquidar transações. De forma que é muito difícil alguma moeda substituir o dólar nesse sentido, porque o dólar é a moeda que expressa as instituições mais fortes, as instituições com padrão mais de longo prazo, de política. Então, você vai criar uma moeda para a América do Sul? Isso vai poder funcionar precariamente entre Brasil, Argentina, eventualmente algum país que esteja lijado do sistema internacional de comércio aqui da nossa vizinhança. Mas ela não vai ter grande impacto porque nos momentos de maior crise as pessoas buscam, correm para os ativos de maior segurança. E no caso, o dólar é a reserva internacional de valor. Agora, Benito, outra questão também que ficou ontem obscura em relação a este acordo, porque o Mercosul, ontem podemos dizer que os dois principais países do Mercosul fizeram anúncios importantes do que pretendem fazer com o bloco, sendo que nós estamos num acordo, o bloco Mercosul, num acordo com a União Europeia, já em passos largos isso avançando. Na sua opinião, isso de alguma forma interfere? O que você avalia a partir de agora? Como é que os países vão começar a olhar este novo jeito, essa nova forma de pensar? Olha, o mercado comum europeu, a União Europeia, é um mercado que interessa muito à economia brasileira, particularmente ao agronegócio brasileiro, que ainda tem pouca entrada. O mercado comum europeu é extremamente protegido no que se refere à política agrícola. e é o segundo maior mercado consumidor do mundo. É um mercado que hoje tem uma renda próxima a 15 trilhões de dólares. Então, é um mercado que interessa muito ao Brasil, que interessa muito à Argentina. Agora, você só tem acesso a um mercado desse tamanho se você cumpre algumas cláusulas de política econômica, se você, por exemplo, no governo Bolsonaro, ficou muito claro que o que emperrava a assinatura desse contrato era exatamente a questão ambiental, a política ambiental. Essa política ambiental, agora, ela saiu com o governo Lula, ela saiu do radar dos vetos. No entanto, você tem questões que precisam ser observadas, certamente surgirão outras. O que nós precisamos fazer aqui, domesticamente, é um trabalho muito mais para dentro das economias do Mercosul, no sentido de tentar criar instituições mais próximas do que os países de alta renda, os países da OCDE, realizam. Então, é importante você padronizar, estabelecer um padrão de política econômica mais crível. isso não acontece na Argentina, a Argentina está anos luz disso, é um país em flagrante decadência econômica, e isso não acontece no Brasil, pelo menos, não aconteceu nos últimos 12 anos. Se nós pegarmos os 12 anos envolvendo o governo Dilma, em menor grau o governo Temer e o governo Bolsonaro, o que nós estamos vendo é realmente um afastamento dessas instituições capazes de moldar um padrão de política econômica um pouco mais estável. Benito, só tem alguns minutinhos com você, na verdade, uns dois, eu queria otimizá-los para falar sobre a integração. Ontem, falou muito sobre a integração entre o Brasil e a Argentina, houve abraços, afagos entre os dois presidentes, mas muito se falou sobre a integração Brasil-Argentina e também o presidente Lula falou em tornar o país, a Argentina, algo que atraia os investidores. Falou em várias questões, falou no gás, falou em fertilizantes, falou em sustentabilidade, de que forma essa integração e olhando dentro do viés agronegócio isso pode intensificar? Sabendo que o Brasil compra trigo, temos aí relação também com carnes, enfim, mas como é que isso deve intensificar daqui para frente tornando este país mais atrativo aos olhos dos investidores brasileiros? Olha, a Argentina tem um longo dever de casa para fazer antes de se tornar um país atrativo. Isso me preocupa muito na fala do Lula ontem de anunciar linhas de financiamento via bancos públicos para a economia argentina, porque você pode colocar muito dinheiro a perder. Esse foi o padrão dos anos 2000 e dos anos 2010 que redundou em uma enorme crise. Os investidores são bem informados sobre a rentabilidade e o risco de se investir ou não em um determinado país. E se os investidores não estão indo para a Argentina, não estão colocando o seu dinheiro na Argentina, algum motivo tem. É um país que tem problemas crônicos, a inflação roda a 100% ao ano, há déficit fiscais, há insegurança jurídica enorme. Então, hoje, por exemplo, você não desce em Córdoba, que é a segunda cidade da Argentina por outra companhia de aviação que não seja aerolíneas argentina, que se tornou estatal. A Argentina é um país que tem uma série de problemas, eu poderia ficar horas aqui conversando, porque eu vou para lá todo ano. Todo ano eu participo de um seminário de economia lá, em que peço seja um belíssimo país. No entanto, os investidores não vão para lá por razões óbvias, não há segurança jurídica, não há estabilidade fiscal, há uma enorme captura do Estado argentino por parte das elites, elites empresariais, políticas, burocráticas, sindicais. Então, não é um país confiável para que você coloque o seu dinheiro. Feito esse parêntese, o Lula anunciou ontem linhas de crédito para financiamento de obras de infraestrutura, acho que principalmente isso. A corrente de comércio altera pouco, porque isso já está posto dentro das regras do Mercosul. O Brasil exporta muito manufaturados para lá e importa produtos agrícolas como trigo, como carnes, para cá. Mas, o que me parece que o plano anunciado ontem sugere é uma política de investimentos, principalmente via Banco do Brasil e via BNDES. O que me causa preocupação, porque o BNDES é um banco financiado em grande medida com recursos do Tesouro. com recursos dos impostos, com recursos da sociedade brasileira. Num momento extremamente difícil de política fiscal estrangulada aqui dentro também, dívida pública elevada. Então, isso me causa uma certa preocupação. Nós vamos colocar dinheiro do contribuinte brasileiro em obras na Argentina, alegando que nós estamos exportando serviços, que esse foi o argumento do presidente Lula. e num país que tem pouca segurança jurídica, que nós não sabemos se nós vamos resgatar isso lá na frente, nós não sabemos realmente qual vai ser o impacto. Ainda a questão da corrupção dos anos 2000 e 2010, que a Lava Jato evidenciou e que, enfim, nós temos que cuidar. As regras de compliance atuais vão ser distintas das regras daquele período. Então, são questões que elas ainda estão vagas para poder pensar em uma maior integração econômica com a Argentina. Pois é, falou muito ontem sobre essa questão de modernizar o bloco, de trazer novas estruturas, mas a gente ainda continua acompanhando certos movimentos que já são antigos dentro dessa atualização do Mercosul. Bom, Benito, muito obrigado pela sua participação. Nós tivemos aqui para uma aula da economia, também fizemos um contexto histórico em relação ao que foi dito ontem. Muito obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui aos canais Terra Viva e Agromais, no nosso Agromanhã. E qualquer novidade, a gente quer sempre entrar em contato contigo para a gente ter mais informações. Um abraço para você. Eu agradeço muito a participação e apenas para encerrar, eu acho que o Lula precisa sentar na cadeira presidencial e estabelecer quais serão as linhas mestras do seu governo. Isso não está claro ainda, eu acho que o Lula está querendo abraçar muitas prioridades ao mesmo tempo e isso é um convite para dar errado lá na frente. Então, acho que o Lula precisa realmente assumir a cadeira presidencial e direcionar o Brasil para um determinado rumo, rumo esse que ele ainda não apresentou. E aí fica apresentando, criando cortinas de fumaças como essa dessa semana da Moeda Única. Perfeito, Benito, obrigado pela sua participação e até mais.